Olha para os meus olhos e vê Há um mundo para te oferecer Muitas feriram tua alma Mas eu estou aqui para te proteger Amor, não precisas correr Há muito para se viver Não quero outro no teu lugar E se for pra ser Eu vou lutar por ti Há o que houver Não vamos desistir Dá-me uma chance Para ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Dá-me uma chance Para ser feliz Ser feliz do teu lado Tanta intensidade te assusta Mas amor nunca me machuca A baby vem voar-me e ser meu Peter Pan Me leva para a terra do nunca Sei que pareço maluca Mas sou toda tua Toda tua E se for pra ser Eu vou lutar por ti Há ajo o que houver Não vamos desistir Dá-me uma chance Dá-me uma chance Para ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Dá-me uma chance Para ser feliz Para ser feliz do teu lado NB Music Olha que eu fiz essa canção A pensar no nosso amor Espero que não seja em vão E que estejas sempre no meu coração Do teu lado 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 O que é isso?